Não, eu não posso lembrar que te amei Não, eu preciso esquecer que sofri Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E que a vida não continuou Pra nós dois caminhemos Talvez nos vejamos depois Vida cumprida, estrada alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo, caminhando Sem saber onde chegar Quem sabe na volta Te encontre no mesmo lugar Vida cumprida, estrada alongada Vida cumprida Vida cumprida Estrada alongada Parto à procura de alguém Vida cumprida, estrada alongada Vida cumprida, estrada alongada Vida cumprida Vida cumprida